Olá! Aqui estou eu para, desta vez, sortear os vernizes e o Noé, que nós fizemos um passe-tempo para o Carnaval e que são giríssimos. Um deles é este que eu tenho aqui, cheio de purpurinas, como podem ver. Depois tem um cor-de-rosa que é crack, tem um preto e tem também um top que vai fazer toda a diferença. Por isso nós vamos agora aqui ver quantas pessoas participaram, 239 pessoas. Vamos fazer aqui um refresh nesta página, 239 pessoas, só confirmar, 239, sim. E vamos escrever aqui, 2, 3, 9 e vamos fazer, ai, 25, foi louco, aqui no início. 25, puxar para cima, se ia dar a oportunidade dá para ver sempre quem é que participou. Ai, 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 ai que eu ia, escapando-me a Patrícia de Lubrigos, São João Batista. Patrícia, muitos parabéns, acabaste de ganhar uns vernizes fantásticos e Noé, para mim é das melhores marcas que há de verniz, somente que é nacional, melhor ainda. Um beijinho muito grande e muito obrigada a todos os que participaram, estejam atentos porque ainda vou fazer um passatempo de dia dos namorados que vai ser emocionante. Beijinho muito grande, já sabem, continuem a seguir o canal do Diário de Batão.